Pela primeira vez, os crimes de Bolsonaro estão sendo expostos oficialmente no nível internacional. Pois é, agora temos um relatório da ONU denunciando tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos. Quando você desmonta 600 canais de participação da sociedade civil, você está, obviamente, limitando o espaço cívico, você está reduzindo a capacidade daquela democracia em ser chamada de democracia. Então, a gente está falando aqui de uma notícia que o Jamil Chahad, que está aqui do meu lado, publicou hoje, se você estiver vendo ao vivo, dia 19 de junho, lá no UOL. A reportagem é essa aqui, né? Relatório da ONU acusa Bolsonaro de ter ameaçado a democracia brasileira. E nessa reportagem, o Jamil nos contou que foi um relatório da ONU, que expôs aí a nível internacional os crimes do Bolsonaro, escrito pelo, me corrija se eu pronunciar errado o nome, Clemant Wohl, é isso? É isso. E eu não vou, obviamente, eu não vou ler tudo, mas lá no relatório vai dizer que desmontou a estrutura de participação social, Bolsonaro atacou as instituições democráticas, promoveu a influência em órgãos, no militar, em órgãos que não deveria ter essa influência, expressou ambivalência, ambivalência, eu creio que é meio que um eufemismo em relação aos valores democráticos, negou a existência da ditadura militar e minimizou a pandemia, que também talvez seja meio que um eufemismo. Mas, enfim, era isso que estava trazendo lá o tal do relatório. O Jamil também nos contou que lá no relatório fala um pouco do futuro, né? Que vai nos dizer ali que, terminando o governo do Bolsonaro, o relator diz que, aspas, está confiante de que o Brasil tem a capacidade, a vontade política e a maturidade para restaurar a confiança e a esperança entre aqueles que sofreram com a marginalização e anos de violações de direitos humanos, inclusive como resultado do exercício de suas liberdades fundamentais. Esse cara, ele tem uma visão muito mais otimista do que a maioria dos brasileiros, acredito eu. Ele continua que, lá para ele, a vibrante sociedade civil do país tem um papel importante em desempenhar na salvaguarda da democracia e da coesão do Brasil. O que eu achei muito interessante ele destacar essa questão da sociedade civil, porque, normalmente, a gente ouve as pessoas falando das instituições, né? Eu acho que é interessante que, em vez de instituições, ele falou da sociedade civil. Mas, enfim, vamos aproveitar que eu estou com o autor da reportagem e aí um dos grandes nomes do jornalismo de relações internacionais do país aqui do meu lado, e vamos ouvir o que ele tem a falar para a gente os detalhes que ele pode nos contar sobre isso. Sofia, eu vou ser muito sincero contigo, eu passei quatro anos questionando todos esses relatores, todo esse pessoal da ONU, o que eles pensavam sobre Jair Bolsonaro. E era sempre, se você acha que isso aí era o eufemismo, antes não era nem o eufemismo, né? Não, estamos trabalhando, precisamos avaliar, etc. Levou muito tempo para os organismos internacionais enfrentar, de fato, que o desmonte da democracia era uma ameaça também para eles, né? Porque, por enquanto, até um certo momento, o problema é teu, lá naquele teu país. Nós não interferimos em políticas domésticas. Até que esse desmonte da democracia começou a se transformar, basicamente, numa ameaça até para essas instituições, porque elas também são alvos, obviamente, desse desmonte. O Brasil foi um instigador do desmonte, ou pelo menos do enfraquecimento dos organismos internacionais. Então, é muito importante que hoje, finalmente, seis meses depois, saia um relatório, e aí esse é o primeiro relatório que, de forma contundente e explícita, diz que Jair Bolsonaro foi responsável pelas ameaças à democracia brasileira durante o seu mandato. Isso é muito relevante, porque não é um documento... Não é porque amanhã sanções internacionais vão ser impostas contra Jair Bolsonaro, ou que tropas internacionais vão buscar Jair Bolsonaro e levá-lo para uma prisão em algum lugar no mundo. Não é nada disso. Mas esses relatórios da ONU, primeiro, eles ficam como um registro histórico e internacional de que, naquele governo, crimes contra a democracia foram cometidos. Esse é o ponto inicial dessa história. Nós temos agora um documento histórico e oficial da ONU que fala tudo isso. Por si só, por si só, para quem viveu o que a gente viveu nos últimos quatro anos, isso já deveria ser alvo de pelo menos um sentimento de ok, fomos reconhecidos. Esse é um ponto. Mas não é só isso. Existe um segundo ponto, que é o fato de que esse relatório não só vai ser circulado entre os demais países, mas vai haver um debate daqui a duas semanas aqui em Genebra com todos os países sobre Jair Bolsonaro. Então, pela primeira vez, a gente vai ter, num organismo da ONU, no caso do Conselho de Direitos Humanos, uma sessão dedicada a falar sobre o que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil. Mais uma vez, isso é, para quem viveu os últimos quatro anos, algo que precisa ser mencionado. Insisto, não vai ter a polícia indo prender Bolsonaro. Não é isso. mas o mundo não é só da polícia, da, vamos dizer assim, da legalidade ou da ilegalidade. É também da construção de percepções. E na construção de percepções, esse é um documento. E essa é uma sessão que vai marcar que os últimos quatro anos foram anos de crimes contra a democracia. E aí tem um terceiro ponto, ainda mais, eu diria, concreto. Esses documentos, esses relatórios, eu já vi isso acontecendo em várias ocasiões, acabam sendo usados por tribunais domésticos brasileiros para justificar, para argumentar, inclusive, decisões. Então, eventualmente, a gente pode ver esse relatório achando o seu caminho dentro da própria justiça brasileira. O que diz o relatório? Ele, basicamente, são 18 páginas contundentes que colocam Jair Bolsonaro numa situação de extrema responsabilidade por tudo que aconteceu no Brasil. De pandemia a desmatamento, que não estava aí nesse cartaz, nessa arte que a gente fez, mas é um desmonte não só daquelas partes que nós diríamos que são mais explícitas, como, por exemplo, o desmatamento ou a questão da pandemia, mas também, por exemplo, o desmonte ou a imobilização de 600 conselhos que, basicamente, existiam no Brasil, que são esses conselhos, são aqueles órgãos criados, mecanismos criados para que a sociedade civil possa participar da elaboração de políticas públicas no país. Então, quando você desmonta 600 canais de participação da sociedade civil, você está, obviamente, limitando o espaço cívico, você está reduzindo a capacidade daquela democracia em ser chamada de democracia. Então, são vários aspectos, como você colocou, tem a questão também da ditadura, de negar a ditadura, de negar a tortura, de negar as violações de direitos humanos, tudo isso, insisto, é fundamental para a gente entender que, a partir de agora, existe um documento internacional, e aí, eu vou ser colonizado, mas eu já te explico o porquê, em inglês, dizendo, feito por um estrangeiro, dizendo que tudo aquilo ali aconteceu de fato. Então, não se trata mais de um partido de oposição no Brasil, não se trata mais de um grupo vulnerável brasileiro fazendo uma reivindicação. Nós estamos falando de um relatório oficial que agora faz parte dos anais do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Chapinho, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você comentou que isso é uma mudança de postura, do que a gente estava vendo antes. E, aqui no Brasil, eu acho que ficou bem nítida uma mudança de postura depois do 8 de janeiro. Você acha que o 8 de janeiro pode ter influenciado a postura desses relatores da ONU nesse caso aí? Se eu pudesse entender um pouquinho melhor, você disse... Não, que eu digo assim, eu digo que, assim, ficou muito... Houve uma mudança de postura de órgãos, da imprensa, aqui dentro do país, com relação ao Bolsonaro, depois do 8 de janeiro. Sabe, você vê muitos órgãos, você vê muitos veículos de imprensa que antes estavam muito cheios de dedos para falar sobre o lado antidemocrático do bolsonarismo antes do 8 de janeiro. Depois da invasão lá dos prédios dos três poderes, a gente viu que isso mudou um pouco. A minha pergunta é se fora do país aqueles atos lá do 8 de janeiro, eles influenciaram a percepção e se isso pode ter alguma coisa a ver com essa mudança de postura que você falou aí com relação aos relatores da ONU. Entendi, tem sim. Pelo seguinte, tem até uma brincadeira que os americanos fazem, que o dia 6 de janeiro no Brasil caiu no dia 8 de janeiro. Qual é essa brincadeira? Em relação ao 6 de janeiro lá de Washington. No Capitólio. O dia 6 dos americanos caiu no dia 8 brasileiro. Porque aí eles conseguem entender que isso é uma ameaça real, que não é uma reivindicação de um grupo indígena, de um quilombola, de um LGBTQ. Não, não é. Não é isso. Não é isso. É uma questão estrutural que estava sendo desmontada. Era um sistema democrático que estava ameaçado até o último momento. Na verdade, até depois que acabou. Então, o 8 de janeiro serviu para o mundo entender de uma forma claríssima que a ameaça é real. Essa ameaça, e aí é um ponto muito interessante, eu entendi agora como você colocou, é muito interessante porque as democracias entenderam que se o Brasil caísse, qualquer um pode ser vítima. Se, de fato, aquele golpe pudesse acontecer no Brasil, que é um país com todos os defeitos que a gente sabe que tem, que tem uma estrutura de Estado, que tem a divisão dos três poderes, que tem uma imprensa independente, que tem uma sociedade civil ativa. Se um golpe de Estado fosse exitoso num país que tem tudo isso, o que dirá de tantos países com tantas dificuldades e tantas outras vulnerabilidades? Então, houve uma ideia de que, bom, esse é um movimento global, a extrema-direita é um movimento global organizado com grana e com objetivo. Essa percepção é a que muda, basicamente. É verdade que, já em 2022, essa mudança já foi costurada. Vários países montaram estratégias para reconhecer imediatamente o resultado da eleição e não deixar o vácuo que poderia ser utilizado pelo bolsonarismo para ganhar, obviamente, espaço. Agora, o dia 8 de janeiro foi aquele momento em que todos disseram basta. agora, vamos falar, então, um pouco da nossa reação, não só da imprensa, mas da parte democrata, dos democráticos, daquelas pessoas que falam que defendem a democracia, mas não viram problema com o 8 de janeiro. Aí você pergunta, então, temos um sério problema, um sério problema. eu acho que você colocou uma outra questão que eu acho que é válida e eu acho que a gente precisa lidar. A tentativa bem sucedida, extremamente bem sucedida ainda em 2018, de normalizar Jair Bolsonaro na imprensa faz parte do problema. a normalização a gente não podia chamar de extrema-direita. Então, vão chamar do que? Tomate? Banana? Aquilo é extrema-direita. A direita é Angela Merkel. A direita conservadora é Angela Merkel. A Angela Merkel não é extrema-direita. Extrema-direita é o bolsonarismo, é quem venceu a eleição em 2018 já com todos os temas sobre a mesa. Ninguém pode dizer fui surpreendido pelo que aconteceu no Brasil a partir de 2019. Não. O que ele fez, o que ele prometeu estava na agenda desde o minuto um da história. A grande fraude eleitoral cometida foi justamente contra a democracia. Mas não exatamente sobre os projetos. Por exemplo, toda a questão que ele já inicia o governo dizendo vou destruir. Primeiro, ele deixou isso muito claro naquela viagem para os Estados Unidos naquele momento. Ele falou primeiro nós vamos ter de destruir o que tem por aqui para depois reconstruir. Essa destruição passava por uma destruição da própria democracia. agora a gente precisa ser muito coerente e continuar falando de democracia porque senão daqui a quatro anos vai ter um outro grupo que vai chegar e dizer nós defendemos todos aqueles pontos que a gente já conhece pátria, religião, família, etc. E a gente vai de novo ser confrontado com tudo aquilo. E aí vamos também entender. Eles são eles usam argumentos não só um mas vários argumentos extremamente atrativos. Família. Quem é contra a família? Não existe. Agora, o problema é que lá só tem um modelo de família que nem é a família majoritária. Não é a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira é a mãe solteira. Exatamente. Então, nem isso é verdade. Mas, quem é o primeiro que vai levantar a mão e dizer eu sou contra a família? Não existe. Então, a gente precisa reconhecer. Agora, para evitar isso aí daqui a quatro anos, esses documentos da ONU são fundamentais, o que vai acontecer no TSE é fundamental, mas também a nossa postura de dizer claramente que esse era um governo que queria desmontar a democracia. Precisa ser colocado assim? Não há outro jeito. Tá. Jamil, agora vamos torcer para não assustar o nosso convidado aqui. Já que você tocou nesse ponto da imprensa, que a imprensa ajudou a normalizar o bolsonarismo, eu sempre acho bom a gente lembrar que o bolsonarismo não começou com o Bolsonaro. Não. ele vem de muito antes disso. E a imprensa já não estava normalizando muita coisa que desembocou no bolsonarismo mais tarde. Vamos dar um exemplo aí, o discurso antipolítica. Você vê o discurso antipolítico, ele já vem de muito antes. Eu posso apontar o dedo inclusive para a cobertura da Lava Jato, que hoje com Vasa Jato, Spoofing e tudo mais, a gente consegue ver o que foi aquilo. e pelo menos deixar bem claro que estou falando do meu ponto de vista, separar os fatos da opinião, para mim não tem como separar o que foi a Lava Jato do que foi desembocar no bolsonarismo mais tarde. E você vê que ainda hoje existem dedos na hora, especialmente da imprensa hegemônica, tocar na Lava Jato. Assim como quando a gente vai falar do golpe contra Dilma e Rousseff em 2016, que o próprio fato de chamar de golpe já é uma polêmica. Então não tem muita coisa sendo normalizada muito antes do bolsonarismo? Tem, e na verdade você falou só da parte política, tem a parte social inteira, que é o racismo, que é a violência policial, que é só a comoção quando eu fiz isso várias vezes, cada vez que eu ia numa cobertura sobre os refugiados sírios, aí todo mundo muito comovido com os refugiados sírios, eu perguntava e os haitianos que estão aí no Brasil, a gente vai ter essa comoção quando? Porque é a mesma coisa, o desespero e a busca por salvar a sua própria vida e a vida da tua família, ela não é religiosa ou etc. e aí tudo isso, essa normalização do racismo, essa normalização de violações foram acompanhadas sim, por isso tudo que você falou, pela questão da Lava Jato, pela questão da Dilma, pela questão de 10 anos, eu diria que são 10 anos que todo mundo falando agora dos protestos de 2013, foram 10 anos que precisam ser entendidos de uma forma conjunta, o bolsonarismo jamais teria existido com essa força se tudo aquilo ali não tivesse acontecido antes, não tenho nenhuma dúvida disso. Há uma ligação direta entre o discurso antipolítica e o próprio candidato que diz eu não sou do sistema. Exatamente. Então, 27 anos no parlamento brasileiro não é do sistema. Chega a ser um absurdo o argumento. Você vai falar isso mesmo? Eu fico imaginando na reunião de campanha. O que a gente vai falar? A gente vai falar que a gente não é político. Calma aí. O que você estava fazendo nos últimos 27 anos política? Não, mas a gente minimiza. Eu falo que era do baixo clero, nunca fiz política de verdade. etc. Mas você tem outra, você vive de outra coisa? Não, não vive de outra coisa. Só sou isso desde o início da minha carreira. Enfim, mas é um argumento. É um argumento que tem justamente esse aquilo porque foi construído desse jeito. Basta da classe política. Basta. Não há lugar para os partidos políticos. A gente viu isso em 2013, quando partidos queriam entrar nas manifestações e eram escorraçados. Aqui não entra partido. Aqui somos todos brasileiros. A gente sabe o que isso quer dizer. A gente viu agora o que isso quer dizer. É verdade. Nós não temos partido. Meu partido é o Brasil. Sei. Então, a gente sabe, entendemos aí uma situação. Agora, esse não é um fenômeno só brasileiro. a criminalização da política é uma estratégia da extrema direita para chegar ao poder. Então, isso foi feito em vários outros países. É colocado dessa forma porque, sim, existe um desgaste muito grande da classe política em relação ao cidadão. E é o outro capítulo dessa história que é, ok, como recuperar, então, a confiança no sistema democrático? como confiar ou como transformar a democracia em resultados. Não resultados para um grupo específico. Resultado para aquela menina que quer ir para a escola naquele dia. Para aquela família que tem o avô doente e que não tem acesso a remédios. Então, a democracia é garantir que isso aconteça. Caso contrário, você não vai ter quem defenda. mas se ela não existe para mim, por que eu vou defender exatamente aquele sistema? Se ele faz parte apenas de uma teoria ou para um grupo específico. A maior defesa que a gente pode garantir da própria democracia é consolidar a democracia, mas não a democracia eleitoral. É você fazer que a água chegue na escola, que a merenda exista, que a segurança seja garantida. essa é a maior segurança da própria democracia. Então, não é que a gente precisa mais ou menos democracia, como alguns falam. Não, aqui a gente precisa de uma pessoa forte. Não, o que nós precisamos é uma democracia. Eu te faço um teste, faço um teste com quem está nos assistindo. Como chamam o presidente da Suíça? Eu admito que eu não sei. Eu admito que eu não sei. Vamos ver se no chat aparece alguém. Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque não é a pessoa que importa, é o sistema. Se a democracia está funcionando de uma forma correta, o líder daquele momento, claro que ele vai para um lado ou para o outro, etc., mas o sistema é mais forte do que ele. O sistema prevalece sobre qualquer personalidade. E a democracia acaba sendo a grande referência. Então, essa é uma brincadeira que eu faço, mas é muito, e é uma brincadeira, não estou falando para o exterior, não, faço também aqui. Tem até uma história muito boa de vários anos, o presidente da Suíça começa o mandato como no Brasil, no 1º de janeiro, mas não tem cerimônia, não tem nada disso. E o presidente daquele momento decidiu que ele ia visitar quem estava trabalhando no dia 1º, 1º de abril não, 1º de janeiro, quem estava trabalhando no dia 1º de janeiro, muito pouca gente, quem estava trabalhando depois do Réveillon. Aí ele foi nos bombeiros, ele foi num centro para idosos, e ele contava a história de que na maioria dos lugares que ele aparecia, as pessoas falavam conheço o senhor de algum lugar. Ele falava, eu sou o presidente do país. Pois é, essa sua história só me lembrou que antes da gente ir para o último corte, o pessoal aqui no chat respondendo a sua pergunta colocou, caraca, sei nem o nome do prefeito de São Paulo. Pois é, amigo, acho que ninguém lembrou essa história, acho que o prefeito de São Paulo ninguém sabe quem é.